Música Saiba mais sobre a Universidade a partir de agora. O Festival Nossas Impressões retorna no próximo semestre. Saiba que está programado para o evento. Também conheça mais sobre o Jardim Botânico da Universidade. Veja como funciona o trabalho conjunto de dois projetos do Centro de Ciências Rurais. E ainda, confira como é a realidade do CCME, Centro de Ciências Naturais Exatas, e fique por dentro das oportunidades na UFSM. Tudo isso agora, no Jornal do UFSM. Música O tradicional festival Nossas Expressões retorna nesse segundo semestre. As inscrições já estão abertas. Elas vão até o dia 25 de julho. O festival surgiu em 1978 com o curso de Comunicação Social da UFSM. No início da década de 80, ele passa a ser organizado pelo Diretório Central dos Estudantes. O festival Nossas Expressões recebe sua 23ª edição, este ano com o tema Como você se expressa na cidade de cultura, e ocorre dos dias 14 a 17 de agosto, na Estação da Gare. O evento é uma forma de dar espaço para a cultura local da cidade. Que tem sim esse caráter, essa essência de contestação, né? Então, quer dizer, toda a cultura periférica, né? Tipo, de contestação, né? Então, assim, não é o que está colocado, né? Não é o que está bonito, não é o que está sendo posto na mídia atual. Ele vai surgindo em nossas expressões, né? Então, o hip-hop, o rock, o reggae, enfim, as diversas formas de expressões, o teatro, né? As mostras também, todas elas têm esse caráter muito de contestação, assim. Claro que, por ser hoje um evento da entidade, ele também não necessariamente vai ser sempre assim. O evento conta com o apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes. Este é um festival dos mais importantes, se não o mais importante para a cidade em termos de cultura. Onde a universidade sai do campo, sai de dentro do campus e vai até a cidade e mostra um pouco e faz essa interação com a comunidade. Então, essa é a grande importância, né? Mostrar essa diversidade, o que tem de bom aqui dentro da universidade e fazer essa interação com a comunidade. O festival está com as inscrições abertas até o dia 25 de julho. É só preencher o formulário no blog dcufsm.blogspot.com. Na última sexta-feira, o CT, Centro de Tecnologia, realizou a entrega das doações da campanha do Agasalho. O destino foi o Centro de Apoio à Criança com Câncer. A campanha foi uma parceria do CT com a ITEP Júnior, a Base Júnior, que são empresas juniores que atuam no centro. O Jardim Botânico da UFSM é um órgão suplementar fundado em 1981, pois no local conservam-se espécies nativas da região. Há espaço para pesquisas, práticas de ensino e locais para lazer. Conheça melhor este belo espaço da universidade na entrevista a seguir. Eu estou aqui com o Renato Zakia, que é professor de Biologia e vai poder nos explicar um pouquinho sobre esse espaço tão especial aqui na universidade. Bom dia, professor. Bom dia. Bom, explica para a gente então que tipo de espécies a gente tem aqui no jardim. Então, nós temos várias espécies, espécies ornamentais de vários países do mundo, né, que contribuem com a parte de paisagismo. E temos também muitas espécies nativas no trabalho central do Jardim Botânico de conservação da flora nativa, né. De matas ciliares também, dessa cobertura da Serra Geral, da floresta estacional decidual que cobre a Serra Geral, que está bem representada aqui em Santa Maria. Também temos plantas medicinais, né. E aqui, então, estão representadas, vocês podem encontrar a murta, né, açoita-cavalo, IP roxo e várias outras espécies nativas, né, da região. E como faz para tomar conta de tudo isso? É, então, nós temos o trabalho, então, de uma equipe, né, que organiza essa área. Nós temos os trabalhos de projetos da área de educação ambiental, no caso do acompanhamento dos visitantes, né, que são, no último ano, cerca de 5 mil visitantes estiveram aqui. Então, tem essa parte. E toda a parte de infraestrutura, né, construção de viveiros, manutenção de viveiros, para produção de mudas, a questão da identificação das espécies. Então, tem todo um trabalho de equipe para manter o Jardim Botânico funcionando. Professor, qual é a importância do Jardim Botânico aqui dentro da universidade? Todos sabem do grau de degradação ambiental que ocorre no mundo de hoje, né. Então, o Jardim Botânico é uma ilha, né, nesse mar de degradação, né. E, nesse ponto de vista, a conservação das espécies, né, é muito importante que esteja desenvolvida no Jardim Botânico, com um espaço privilegiado para isso. E como funciona a visitação aqui? Então, o Jardim Botânico é um espaço aberto, de visitação pública, né, é agendado no site, né, se digita lá no site de busca, JBSM, já vai aparecer automaticamente o site onde é feito a programação, o agendamento online. E quais os horários? Qual é o expediente aqui do Jardim? O Jardim é dentro do expediente da universidade, né, das 8 de manhã às 17 horas, né, só não é aberto nos fins de semana, seguindo toda a organização de horários da universidade, né. Tá bom, muito obrigada, professor. Obrigado, eu agradeço. Bom dia. Voltamos ao estúdio, então, com Jair Alã. E ocorrerá chamada oral para preencher as vagas no campus da Cachoeira do Sul, os classificados na lista de espera do SISU, UFSM, devem comparecer na universidade entre os dias 4 e 8 de agosto, no salão em Membuí, que é o segundo andar do prédio da reitoria. Há 165 vagas para serem preenchidas, distribuídas em 5 cursos, arquitetura, urbanismo e as engenharias, agrícola, elétrica, mecânica e transportes e logística. Vamos no intervalo e na volta conheça o Núcleo de Estudos em Agroecologia. É isso aí, estamos de volta. A universidade conta com diversos grupos de estudos, né? Então, lá na Ciências Rurais, o Centro Vocacional Tecnológico e o Núcleo de Estudos em Agroecologia se destacam pelo trabalho em conjunto. Vamos conhecer a parceria desses dois projetos. O Núcleo de Estudos em Agroecologia, NEA, foi criado em 2010 para formar agentes de conscientização ambiental. Em 2013, o grupo propôs a implementação de um Centro Vocacional Tecnológico, o CVT, para desenvolver outras atividades relacionadas ao cuidado do meio ambiente. O centro realiza as atividades de ensino, pesquisa e extensão, que são idealizadas pelo Núcleo. Eles trabalham em parceria com a EMATER em dias de campo e oficinas. As pesquisas ajudam agricultores a melhorarem a qualidade da produção dos alimentos e do produto final. A parte das oficinas, nós mesmos vamos realizar. Então, essas oficinas estão sendo baseadas... A gente está visitando a EMATER, que é a parceira, e dentro da EMATER a gente conversa com os técnicos e vê dentro da agroecologia o que os agricultores têm como demanda para a oficina. Se é horticultura, fruticultura, o que eles querem. Aí a gente está tentando desenvolver uma oficina para levar para eles o que eles acham que é, que eles precisam, que é primordial para eles. O Núcleo foi fundado pelo professor José Antônio Costa Beber, um dos pioneiros nos estudos em agroecologia no Estado. O objetivo era aprimorar a formação dos futuros profissionais da área. É um núcleo que tem por objetivo produzir um acúmulo teórico em cima da temática agroecologia e está fazendo um mapeamento nesse primeiro momento, nesse primeiro ano de atividade, de como é que estão as propriedades da região central do Estado na temática de agroecologia e nessa transição agroecológica. Então, as nossas atividades para esse primeiro ano são justamente fazer esse mapeamento, estar vendo o que a gente tem na região central do Estado, para, no segundo momento, estar formando uma grande rede de agroecologia, de diálogo, articulações, fazer capacitações, promover oficinas, dias de campo. O trabalho conjunto busca obter informações sobre contaminação ambiental para divulgar a sociedade. O NEA está preocupado em pesquisar indicadores de sustentabilidade em propriedades rurais que fazem parte do escopo de abrangência dos nossos dois projetos, que são 32 municípios da 4ª colônia, alguns da 4ª colônia e outros da metade do sul do Rio Grande do Sul. Quanto à contaminação ambiental, nós trabalhamos também com amostras de mel que refletem bem essa questão. Como a abelha voa um raio de 7 quilômetros, então, abrange uma área grande de coleta. Então, nesse trabalho aí do CVT, nós também vamos analisar as amostras de mel justo para isso, para mostrar essa contaminação ambiental e o que isso pode refletir, então, na saúde humana. A ideia do Núcleo do Centro é ampliar os projetos e trabalhos no segundo semestre de 2014. A capacitação de agricultores é a prioridade das novas iniciativas. O CCNE, Centro de Ciências Naturais e Exatas, é um dos oitocentos da universidade. Saiba qual a realidade dessa unidade de ensino com a diretora, a Sônia Sequin. O CCNE é um dos maiores centros da Universidade Federal de Santa Maria. Conta com um expressivo número de servidores, de tais professores e alunos. Para ter uma ideia, nós temos, contamos hoje, então, com 1.573 alunos de graduação, 721 alunos de pós-graduação, 222 docentes e 75 técnicos administrativos. Todos esses servidores distribuídos, então, em sete departamentos, nove cursos de graduação, onze cursos de pós-graduação, destes onze, sete com mestrado e doutorado. Além disso, nós temos como órgãos suplementares o Jardim Botânico, que é uma área que está muito bem cuidada atualmente, muito bem estruturada, e que convidamos a todos, inclusive, para conhecer o nosso Jardim Botânico, que é um espaço muito bonito dentro da universidade e dentro da cidade. Contamos também com Ciência Viva, que é um órgão de extensão, que trabalha com projetos de extensão para a formação e atualização de professores de ensino fundamental e médio. Além do CAPA, que é o nosso centro de apoio à pesquisa paleontológica, que hoje está sob a coordenação do professor doutor Sérgio Dias da Silva. Nós temos ainda órgãos de apoio à biblioteca setorial, que está em fase de ampliação, o gabinete de projetos, revistas, as várias revistas e o almoxarifado. Dentro do corpo de docentes, dos nossos 222 docentes, nós contamos com alguns que se destacam. Por exemplo, nós temos o professor João Batista Teixeira da Rocha, que hoje é membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor Érico de Moraes Flores, que ocupa o cargo de diretor científico da FAPERGS. E também o professor, ainda o professor Oswaldo Leal de Moraes, que é hoje diretor de políticas e programas temáticos da Secretaria de Políticas e Desenvolvimento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos vários projetos que pretendemos implantar ao longo da nossa gestão. Entre eles, podemos destacar o espaço de convivência do CCNE, que já se encontra em andamento. Estamos também com o projeto de revitalização das áreas externas do CCNE, com a intenção de proporcionar espaços para ações culturais nesses ambientes. O projeto de revitalização desse hall aqui do CCNE. Nós estamos com o projeto de reestruturação das salas de aula, de toda a parte administrativa e infraestrutura, porque nós estamos recebendo um anexo com 20 salas de aula e, com isso, nós vamos fazer uma reestruturação do uso do espaço físico do CCNE com novas funções e novas utilizações de espaços. Também a lancheria, temos a obra da lancheria aqui do prédio pronta, esperando somente a saída do PCCI do prédio, para imediatamente, então, podermos abrir e oferecer esse espaço para os usuários do centro. E, além disso, temos um projeto de separação de resíduos, que iniciou recentemente e está em andamento já. E um projeto grande, que estamos trabalhando em conjunto com a direção do Centro de Ciências Sociais e Humanas, para a elaboração do projeto e construção, logo, de um museu de história natural e humanas. Esse museu vai fazer compreender tanto o Centro de Ciências Naturais Exatas quanto o Centro de Ciências Sociais e Humanas. Hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site fsm.br barra tvcampos. Tem ideias e notícias de matéria para recebermos aqui no Jornal da FSM? Então, mande um e-mail para tvcampos15.gmail.com ou entre em contato pelo telefone 32208624. Voltamos amanhã com mais notícias às 11h30 da manhã, com reprises às 7h30 e depois às 9h da noite. Obrigado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.